Fala galera, eu sou Henrique Corbeira e muita gente me marcou nesse tipo de portal aqui então eu resolvi imprimir o meu, mas eu encontrei outro arquivo aqui eu imprimi em EBS, por isso que tem esse shield em volta eu imprimi numa Ender 3 S1 Plus aqui eu tô dando um cinzinha médio pra fazer um efeitinho nos tijolinhos ali vou fazer um drybrush aqui de branco pra dar uma acentuada, uma iluminação um efeitinho ali nas quinas vou dar uma sujadinha ali pra dar um contraste diferente fiz um washzinho, aí tirei o excesso aqui vou pintar aqui o foguinho fiz um douradinho ali, vou tentar fazer uma iluminação na parede aqui também todas as tintas Acrilex vendidas no site da Redilize aqui uma secadinha pra ficar show verniz pra fixar tudo e tá aí o nosso portal o que você achou? Diga aí no comentário